Olá pessoal, tudo bem? Vou me apresentar, eu sou Edu Milo, tenho 25 anos, sou dançarino, coreógrafo Junini, preparador de tantas. Então, eu vou me apresentar um pouco. Eu não sou daqui de Palmas, a maioria das pessoas sabe, eu vim de Pontial do Tocantins, que fica no interior, aqui de Tocantins, próximo a Palmas. Eu vim de lá em 2014, eu saí de Pontial para estudar e caçar um futuro, porque sempre é assim, quando a gente mora no interior, a gente procura crescer na vida. Foi quando eu mudei aqui para Palmas, em 2014. Vim estudar e logo me deparei com um estadual de quadrilha Junina. Foi assim que eu comecei a entrar no meio Junino aqui de Palmas. Só que eu já soubeu quadrilhar há bastante tempo. Dancei quadrilha desde a minha infância, né? Eu lembro da minha primeira parceira. Lembro agora porque ela me lembrou isso há pouco tempo no Instagram, que é a Alessandra Danagra. Ela é uma amiga minha maravilhosa. A gente foi, dançou, criancinha, bem pequenininho no colegial. A gente cresceu, né? Aí depois dancei com a minha irmã também. Ou seja, o mundo junino sempre estava dentro de mim, desde quando eu era pequenininho. Daí eu mudei para cá em 2014, morava no centro de Palmas. Logo depois, no final do ano, eu mudei para Taquaralto. Só que antes de mandar para Taquaralto, eu assisti o estadual de quadrilha, que teve no Espaço Cultural Grande da Montenegro. Foi em 2014. Foi logo quando eu assisti a Caipirinha do Morocochó. Uma quadrilha muito maravilhosa, grandiosa, com um espetáculo incrível, falando dos negros e tudo, a escravidão. Quando eu vi aquele navio deles entrando, perfeito. Foi ali que eu me encantei. Me encantei com a Cafundó dançando um tema que era de Barretes. Uma coisa assim, diferente, surreal. Foi ali que eu comecei a gostar de Barretes, só que no primeiro momento eu não dei muita atenção. Mas sempre tinha aquilo ali na cabeça. Foi quando eu mudei para Taquaralto no final de 2014. Mudei, né? Fui morar logo de frente na casa do presidente Claudio Maranhão, da quadrilha junina Cafundó do Brejo. Morei lá em frente, né? Conheci eles, óbvio, né? Que era o meu vizinho de frente. Conheci eles, a filha dele, a família toda. Daí ele me convidou para ir para ir sair da Cafundó uma vez. Só que eu não tinha tanto assim aquela paixão pela Cafundó, porque eu tinha na cabeça uma coisa da Barocochó. Quando eu vi a letra naquele navio enorme, ela me encantou, me apaixonou, sim. Fiquei muito encantado com a Caipiria do Barocochó. Aí os anos se passaram, entrou em 2015. Aí um amigo meu, que hoje não mora aqui em Palmas, que é o Alex de Pavanello, dançarente também, nessa quadrilha Cafundó do Brejo, me convidou para ir no ensaio deles. Aí eu falei, não, eu não vou porque eu convidei com o pessoal da Barocochó, porque eu conheci a minha amiga Nádia. A gente estudava na mesma universidade. Era todo dia aquela coisa. Eu ia, eu saía da aula, corria para a sala dela para a gente ficar conversando, só sobre quadrilha, o tempo todo. Porque eu era apaixonado pelo estilo de dança dela, que ela era a rainha, tinha ganhado também o Nacional 2012. Aí eu fui assistir vídeos e vídeos dela no YouTube. Aí eu fiquei encantado. Daí a gente criou aquela amizade, aquele vínculo e logo me apaixonei mais ainda pela Barocochó. Foi quando eu ia para lá. Só que nessa ida para Barocochó, o meu amigo foi, não, vamos passar lá no ensaio da Cafundó para deixar o amigo nosso, aí depois a gente vai para lá. Gente, foi quando eu entrei de cabeça na Cafundó do Brejo. Teve o primeiro ensaio em 2015, fui lá só para assistir, não queria nada. E sou, fico lá, sou doestrante de lá e coreógrafo hoje, né, até hoje. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, graças a Deus. Foi, assim, anos maravilhosos. Cheguei no ensaio, né, conheci todo o pessoal, como eu conheci já o Maranhão, as pessoas comigo. Aí a filha dele chegou, aí foi aquela enturmana e tal. Acabou com o ensaio aí. No primeiro ensaio, até hoje eu sou de lá. Dancei em 2015 na Cafundó do Brejo. Não fazia parte ainda da coreografia, na diretoria. Dancei em 2016 também. O tema Amor é Cego. Eu dançava, fui destaque, consegui ser o destaque no segundo ano. Aí, em 2017, fui noivo da Júnia Cafundó do Brejo, juntamente com a Cháclina Guimarães. Daí, em 2017, comecei a querer, a gostar de coreografia, porque eu trabalhava na minha coreografia de noivo também. Depois de 2017, teve 2018. Aí começou a revirar a volta em minha vida, que foi o tema Enquanto a Cidade Dorme. O tema que encantou todo o público palmeense, todo o público do Tocantins que assistia aquele tema, tanto na Raiada Capital, quanto no Estadual. Ficava encantado por aquele espetáculo, que foi um espetáculo muito grandioso. Ali eu já estava mais por dentro da coreografia. Em 2018, que eu trabalhei junto com a Gabriela e o Léo Furtado. Assim, a Gabriela e o Léo foram pessoas que me ajudaram bastante, que eu tive como inspiração naquele ano, que sempre estavam ali me dando dicas e tal. Um com o estudo coreográfico e outro com o estilo totalmente diferente, os dois. Só que dava para você sugar coisa de cada um. E foi o que eu sempre fiz. Aprender as coisas, sugar bastante. Porque eles dois já eram pessoas que já tinham anos de quadrilha, currículo de quadrilha. E eu estava ali uma pessoa inocentezinha começando. Aí tá. Passou 2018, conseguimos ganhar o Estadual. Conseguimos ganhar o Arrara Capital também. Aí logo foi 2019. Em 2019, eu fui destaque da quadrilha. E eu comecei a coreografar a quadrilha Cafundal do Brejo sozinho. Foi quando assim, me deram de bandeja a junha Cafundal do Brejo para coreografar ela inteira. Inteira, inteira. Foi um desafio muito grande para mim. Eu estou grato até hoje pela confiança. Por todo mundo que me acompanhou, que me apoiou, que me ajudou. E foi um ano assim, que foi surreal. Conseguimos ganhar o título em Gurupi, na Rada Alegria, se não me engano. E teve também o título da Arrara Capital. Gente, aconteceu até um episódio, quando eu estava entrando na Arrara Capital em 2019. Eu cheguei lá, né? Todo mundo se arrumando e tal. Então, antes da gente entrar no tablado, a quadrilha toda organizou para entrar. Os banners na frente, tudo direitinho. Aí foi chegando as meninas todas maquiadas, cabelo arrumado. Os meninos impecáveis. Os personagens, um mais lindo que o outro. Aí eu parei assim de frente o banner da Cafundal, que era um banner preto. Só com o nome da Cafundal. Esse primeiro banner. Fora os outros que tinham atrás, foi um cenário imenso. E comecei a chorar. Eu chorei tanto pelo fato de dever cumprido. Porque eu sou uma pessoa que me entrega bastante ao meu trabalho. Eu sou apaixonado da quadrilha junina, no movimento da cultura do São João em si. Eu sou apaixonado. E vir naquele trabalho ali, tudo perfeito, tudo bonito, sendo entregue naquela noite. Foi uma emoção muito grande para mim. Dançamos. Tinha pessoas que eram o primeiro monte de quadrilha. E quando saiu a apresentação, terminou tudo, né? Pessoas também se emocionaram. Teve até uma amiga minha que falou comigo antes, quando me viu chorando, né? Eu estava lá só chorando, vendo tudo. Não abrindo porque você estava assim. Eu falei, nossa, você não tem noção. O que é ver isso aqui, tudo pronto. E botar em quadra. E ela, tá certo. A gente dançou. Quando a gente saiu, ela foi em mim e falou, Breno, realmente entendi o porquê da sua emoção. Porque foi lindo. Aí, passou 2019, né? Conseguimos ganhar. Trabalhei aqui em Palmos. Eu estava com dois. Trabalhei em Miracema. Foi daí que comecei a migrar para fora. Comecei a trabalhar em Miracema também. Conta quando eu ia de lá. Em 2020, já foi um ano, assim, que iríamos apresentar um tema muito grandioso. Foi quando eu fiz o trabalho para Cafundó. Trabalhei também em Paraguaína. Aí já comecei mais longe. Trabalhei com a quadrilha de lá, na Império do Sertão. Daí veio a pandemia. Veio a pandemia, tudo. Ia ser um ano, assim, incrível. Porque eu comecei a fazer um trabalho na Cafundó com coreógrafos de fora. Que teve o Iago Proust, que trabalhou comigo. E o Davi Perdigão, que é lá de Alagoas. Um ícone junino do Nordeste. Ele é muito incrível. Então, eu comecei a trabalhar com pessoas que tinham nível muito alto. A maior do que eu. E foi aí que eu fui fazendo aquela mesma coisa que eu falei no início. Fui sugando, fui aprendendo. O tempo todo fui pesquisando. E, assim, era uma coisa maravilhosa que eu acompanhava aí, sabe? Aí só que veio a pandemia. Passou os meses e tal. Até que a Fundação Cultural, juntamente com a Prefeitura de Palmas, teve a ideia de fazer o sonjão ainda, para não morrer, né? Fazer em live. Fizemos em live. Eu fui o noivo, né? Junto com o Paulo Nome Kaeli. E comecei a coreografar os destaques juninos. Tanto da Cafundó, quanto da coreografia lá de Araguaína. Na quadrilha de lá. Conseguimos, mais uma vez, ser campeões. Graças a Deus. Passou o ano e fui em 2021, mais uma vez, eu na festa da coreografia. Só que junto com o Iago Cruz. Mas, eu trabalhava lá fora também em Araguaína. Trabalhei em Araguaína, fazendo rainhas, fazendo damas juninas, cangaceiras, tudo. Porque o meu forte hoje, que eu vejo, é damas. Eu tenho um prazer imenso de fazer damas. Quando eu vou montar a coreografia, igual eu estava montando mais cedo, a minha facilidade em montar a feminina é muito rápida. É rapidão, pega, começa a montar, já faça a feminina depois que vê a masculina. Ou seja, daí eu comecei até aquele encantamento pela damas e tal, pela elegância dela, pela força, pelos movimentos, pela beleza, pela leveza, pelo close, como os meninos falam. Então, eu levei isso para a minha vida e fui aperfeiçoando cada dia mais. Daí, em 2021, o Posto de Noé não foi campeão, infelizmente. Mas, eu consegui entregar um trabalho muito bonito. Porque eram temas diferentes. Eram coisas temáticas, coisas de cangaço, que eram temáticas. Noé não era temático, coisas de filmes. E em Laraguá também fizemos uma rainha maravilhosa, em 2021. E aqui em Palmos eu fiz outra rainha de outra cadeira, que não era a Cafundal do Brejo, que era a Pisarra da Butina, que é a Família da Furtado, que foi campeã do Arara Capital. Porém, junto com a Vats Lene, teve o caso do desempate. E ela acabou ficando em segundo lugar. Então, ela foi vice-campeã. Então, foi um trabalho incrível, porque eu sou muito grato. Agradeço muito a todo mundo que teve a confiança em mim, que se entregou junto comigo, porque sou uma pessoa... Eu sempre falo para os meninos, gente, se você quiser me acompanhar, a gente vai longe. Eu gosto de ir longe, eu gosto de explorar, eu gosto de crescer a cada ano. Então, eu queria passar isso para outras pessoas, para outras damas. Eu queria ter aquele contato com meninos que eu sempre vi, assistia lá na live. Meninos de fora, de paraíso, meninos de burupi, meninos de araguaíno, que eu não tinha contato, a não ser como fosse o contrato, né? Então, foi daí que eu comecei a ter a ideia de fazer o workshop Damas que Encanto. Porque eu queria levar aquilo para fora. Eu queria trocar a ideia com elas, trocar conhecimento, trocar culturas diferentes, porque cada um tem uma cultura diferente, cada estado tem uma cultura diferente. de dançar, de se expressar e tudo. Então, eu via que muitas pessoas queriam saber como era o meu método, por eles terem assistido toda a minha saga de Lava Ká, de 2014 para Ká, de 2015, por eu ter crescido, ter tido títulos, graças a Deus. E eles perceberam que o meu trabalho era um trabalho bem feito, era um trabalho dedicado para Damas, dedicado para aquilo o tempo todo. Foi aí que eu pensei, falei, não, por que eu não vou fazer, então, workshop para essas meninas? É, fizemos tal, saiu o resultado, fiquei muito feliz, foi uma mistura de coisas, e comecei a viajar, comecei a sonhar. Que, gente, era uma coisa que eu pedi tanto, eu queria fazer tanto, e falei, pô, pai, então eu tenho que fazer uma coisa grandiosa para essas meninas. Foi logo que começamos a trabalhar nisso. Nesse ano, né, começamos a divulgar, começamos a... Mandamos mensagem para todos os pessoal do grupo da FEPA, junto com os presidentes, para eles mandarem as meninas deles de cada quadrilha, né, cada uma dama. Assim, o difícil, porque temos muita quadrilha aqui no Tocantins, só que em Palmas temos 18 quadrilhas, 18 a 19. Aí, como que eu iria conseguir fazer com tanta gente assim, meu Deus do céu, eu fiquei meio anador e tal. Aí, falei, não, vamos dar preferência para o pessoal que está lá no grupo, né, os presidentes, o primeiro que for lá, que mandar a sua dama, a gente já pega e manda para o workshop. Aí, depois, a gente posta para fora do estado. Só que a procura foi tão grande que veio damas de Gurupi, veio damas de Paraíso e veio várias damas aqui de Palmas. Faltando poucos dias para o workshop, veio damas do Maranhão, de Araguaína e teve umas do Piauí também. Só que, como já era a última hora, as vagas eram limitadas, porque tinha tudo isso. Daí, as vagas fechadas, assim, foi muito rápido. Foram 10 damas, né, que eu escolhi, que a gente mandou, a gente mandou um convite para o presidente, né, eles mandaram para nós. Foram 10 damas. Fizemos um trabalho incrível, um trabalho, assim, muito grandioso, bem organizado, a equipe foi excelente. Agradeço a todos que me acompanharam, que me ajudaram, que trabalharam junto comigo, tanto de ajudantes do coreógrafo, ao pessoal do som, ao pessoal do Coffee Break, ao pessoal que recebia as meninas das faixas, a mão de obra inteira. Eu sou sempre grato a eles, porque foi um trabalho, assim, que eu, que saiu realmente da minha cabeça, foi para o papel e do papel foi prático. Tudo perfeitinho e não faltou nada. O que faltou foi mais damas, eu queria mais damas, eu queria, assim, uma coisa mais grandiosa, porque foi 10 damas no início, né, para ser o primeiro, foi ótimo. Agora, igual, procuro crescer mais. Eu quero fazer mais workshop desse, eu quero crescer, assim, para fora do estado, mais quantidade de damas, os brindes, sem mais do que, assim, elas ganharam uma faixa, né, uma faixa, e o certificado bonitinho, disponibilizando saias, álcool em gel, álcool para proteção, covid, tudo, distanciamento, tudo certo. Mas eu queria, eu quero mais, eu quero crescer mais, eu quero mostrar o meu trabalho para mais damas que são de fora. Porque eu quero pegar o Brasil inteiro, porque, para virar aquele misto de cultura. Um conhece uma coisa lá da Amazônia, outra coisa, porque tem quadrilha no Brasil inteiro, não é só aqui em Palma, mas é só aqui no Nordeste, temos quadrilha de, até do Amazonas, do Acre, até na parte do Sul também, no Mato Grosso, na região, no Rio Grande do Sul, temos muitas quadrilhas. Então, quando a gente, eu já fui a alguns, alguns eventos que encontram várias pessoas, assim, de fora. Já fui nacionais, quadrilhas juninas, e, gente, quem tiver a oportunidade de ir assistir, vai ver que é um misto de cultura totalmente diferente, surreal. Porque tem um estilo de dança diferente, um estilo de giro diferente, de marcação diferente, de, tem quadrilha que não tem marcador, aqui no Tocantilha a gente tem marcador, tem quadrilha que não dá tanto êxodo assim, nem rainha, tem quadrilha que não tem rainha. Então, eu quero passar isso para todas as damas do Brasil inteiro. Eu quero crescer isso, eu quero ter aquela coisa, sabe? Uma coisa maior dela se conhecer e trocar ideias em relação a isso. E foi uma coisa, assim, muito perfeita. Porque o meu intuito do workshop é deixar a dama confortável, não importa se ela dança na última fila, não importa se ela dança no meio, na frente, na lateral, atrás. O que importa é que ela tem que se sentir uma diva, uma rainha sempre. E ela tem que encher a roupa, ou até ser a roupa de quadrilha e botar o pé, estufar o peito, queixa para sempre falar, eu sou uma diva, eu sou rainha. Eu não aceito mais do que isso, porque mulher é assim, mulher é um ser especial, mulher é uma coisa grandiosa, que tem que estar lá sempre no topo. Então, pessoal, desde já quero deixar meus agradecimentos a toda a equipe da produção do nosso workshop. Agradecer à Fundação Cultural por total apoio, por sempre estar lecionando as minhas dúvidas, nos acompanhando, me dando aquela forcinha maravilhosa. Um abraço para todo mundo da Fundação Cultural. A Prefeitura de Palmas, que esteve sempre presente em me apoiar, a cultura de Palmas. O São João, que nunca deixou eu morrer. A gente agradece muito, porque, assim, além de mim, tem várias pessoas que precisam disso, que amam esse movimento do São João inteiro e foram coisas principais, que não deixaram isso acabar, que foi a Fundação Cultural da Prefeitura de Palmas. Então é isso, um abraço para todo mundo, muito obrigado. E agora, meninas, eu quero convidar você a acompanhar o primeiro workshop junino, Damas que encantam. Pegue sua saia, pegue seu salto, arraste sua fazinha para o lado e vem acompanhar, que eu vou te mostrar a rainha que está dentro de você. E agora, meninas, eu quero convidar você a acompanhar, E agora, meninas, eu quero convidar você a acompanhar, E agora, meninas, eu quero convidar você a acompanhar, Eu sou o workshop, ninguém é menos que rainha. Aqui você tem que todo mundo se sentir uma rainha fácil, Todas as vezes que está aburrido aqui, você tem que falar, Eu sou a rainha. Ninguém vai me diminuir menos que isso. Ninguém vai falar que eu sou menos que isso. Você não pode se aceitar, menos que rainha aqui. Aqui não tem nenhuma pessoa que more nada. Você é especial do jeito que vocês são. Entendeu? Você pode estar errando, você pode estar cansado, pode dar o que for. Tá lá, você fala, eu sou a raiz do jeito que eu sou e acabou. Entendeu? Então no momento que você pode tirar foto, você tem que estar aqui, com o peito para fora, cintura bem puxada mesmo. A posta do centro. Nunca fique aqui. Não quero nem uma menina, quero ver vocês. Já falaram com a menina de vocês. Nenhum momento eu fico. Sempre aqui. Tá. Sempre que está com o queixo, todo um bracinho. Então, nem o colher vai lá para baixo. Porque mesmo o colher vai lá para baixo, porque ela é bracinho, o tempo todo. Beleza? Quando eu vou tirar foto, quando eu vou parar, parou, 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 parou. Ai, eu morri. Ai não, parou, 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 parou. Ai, eu morri. Morro bonita. Que é isso. Tá, agora eu vou tirar foto. Eu vou tirar foto. Me azote já,ажу tudo. Música Que a Rainha Sué chega lá a girar, dá o close, abre as pernas, abre as pernas, dá o semi cabo, não. A Rainha tem muita coisa, tem a expressão, tem a parte da dança, tem a parte da simpatia, da harmonia, tudo entra nesse equilíbrio de Rainha. E eu amo mexer com meninos, eu amo mexer com, quando falo de visão junina, também eu amo, me amo, me acho, não sei porquê, me acho nesse tempo. Pois é, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, que estamos aqui, agradeceu tudo certo, seu choque, tá tudo assim lindo, vocês estão maravilhosos, a gente tá perfeita, esse rosto com amarelo tá lindo. Eu quero apresentar a equipe que tá por trás de tudo isso, que tá sempre me acompanhando, sempre me ajudando, sempre achando a minha orelha, sempre tá ali, mas eu não posso pra chegar aqui, pra acusar Deus. Eu vou chamar Daniela aqui na frente, a Daniela Santos, que é a Ratuna Bracar Condor, em 1840, ela me pulou, eu sou Daniela Santos, ela é tipo uma pessoa, gente, um pouco descansada, que ficou no meu tempo a fazer o meu cheque. Meu nome é Jéssica, sou da Junina Pradição, na sede de Paraíso. Me chamo Daniela, sou de Curupi, Império do Nenxu. Meu nome é Robardo, sou da Junina, Império do Nenxu. Meu nome é Paixão Martins, sou da Junina, Pisada da Rotina, de Palmas, Tocantins. Meu nome é Daniela Santos, sou da Junina, Cato, na Sede. Meu nome é Helena Rosa, sou da Junina, na Sede. Meu nome é Mara, Caralho, que eu sou da Junina. Meu nome é Lorena Vitória, e eu sou da Junina, tradição da Sede, paraíso do Palmas, Tocantins. Jennifer Almeida, em Canto do Arco. Meu nome é Helena Fucado, eu sou rainha da Pisada da Rotina. Ah, querido! Vai ficar mais solto, vai se relaxar e tal. O Iago vai explicar a gente como é que é a dinâmica. Bom, meninas, a dinâmica que nós queremos fazer, uma dinâmica bem conhecida. O nome da dinâmica chama-se Quem Eu Sou. Só que nós adaptamos a dinâmica. Nós adaptamos a dinâmica em forma junina. E damas juninas, de damas juninas do Brasil que cantam, damas juninas do Nordeste, do nosso Tocantins. Então, nós vamos pegar uma cadeira, vamos colocar a rainha, vamos sentar ela, uma de vocês, uma de minhas juninas. Vamos colocar o papel. Só a galera, só vocês, meninas, que vão, que irão responder. A única coisa que vocês podem falar só é sim ou não. Cada dama junina que sentar tem direito a três perguntas. Exemplo, eu sou o Iago Cruz, aí, por exemplo, colocou o nome da Daniela. Aí está aqui Daniela Santos. Aí eu posso falar assim, é da junina Capundão do Brasil? Aí vocês vão falar sim ou não. Sim ou não. Não está falando nem A, nem B, nem E. Só sim ou não, ok? Aí, mais outra pergunta. Ela já ganhou em algum Nordeste? Aí vocês vão falar sim ou não. Ela já ganhou a melhor rainha do Brasil? Exemplo, tá? Aí vocês, sim ou não, certo? Nos papéis nós temos campeãs do Tocantinense, nós temos campeãs brasileiras, campeãs nordestinos, rainhas conhecidas, rainhas conhecidas por estilos de dança, rainhas conhecidas pelo fato de muitas indumentárias incríveis, certo? Então são todas as danas juninas que tem no Brasil, que encantam o Brasil. Vamos começar? Vamos lá. Três perguntas. Eu sou o Tocantino? Não. Pode falar, gente. Não. Ceará? Sim. Sim. Última pergunta. Sim. Eu preciso passar meio dela. Peço dela. Última pergunta. Eu já usei algum figurino de Índia? Sim ou não? Eu já usei algum figurino de Índia, gente? Sim ou não? Já. Já. Não fui não. Três perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta Qual é o meu? É sim ou não? É pra você falar, sim ou não? É pra você falar, sim ou não? É... Segunda pergunta Fecha o olho Fecha o olho, Milena Eu começo a ver, Inimiga? É do Tocantins? É É nova? Não Já ganhou o estadual? Já Tainá, Balduin? Já Quem é, pessoal? É, Inimiga Fechou o olho Primeira pergunta É, eu sou de Palmas? Não Fala, Alpinha Eu... Já ganhei como noiva? Não Eu sou do Ceará? Não Gente, pois eu não sei quem é não Vamos deixar a sua última pergunta Última pergunta Eu sou rainha da diversidade? Não Quer dar um vídeo de alguma? Vamos lá Vamos lá Vamos pegar O nome da rainha é Uenia A rainha tá chamando A moleque sem vergonha Inclusive foi campeã nacional No ano de 2017 De 2017 Campeã nacional Vamos lá Primeira pergunta Sou do Tocantins? Não Não Olha que lindo Já ganhei nacional? Já Sou do Ceará? Não Tá bom Nome? Nome, por favor Gente, eu não penso ninguém de cor, né? Não, não sabe chocar, não Tá, quer falar mais uma pergunta? Mais um rosto, pergunto Sou rainha? Sim Sim Não sabe? Vamos lá O nome foi Lawanda Branche A atual rainha G Nacional Do Brasil Lawanda Branche Não sei Nesse caso Vocês conhecem direitinho Que é a primeira Que a Gessiane Souza Rainha é mais forte do que ela Pra dançar E eu não conheço Ela tem uma força Nos braços Braço tá Saia tá Você não pegar um pouquinho Dessa experiência A outra pessoa Que ele tem um gin De casa De saia Como ninguém É a Mara Alexandre A Mara Alexandre Gente, a Mara Ela tem uma movimentação de saia dela É muito diferente Ela pega aqui Daqui Ela gira aqui Aí ela já pega aqui Faça Vamos ver o vídeo delas também E a outra pessoa Que eu vou colocar É uma pessoa daqui Que é a Fernandinha Foi que eu vou botar ela A Fernandinha é uma pessoa Que dança juni não Quando você ainda dançou Não tem como você Não querer dançar também Então você tem que dançar Como rainha Tem que ser aquela força Tem que ser Tem que ser jogada Um troço de si Tem aquela coisa solta Aquela espontaneidade Aquela felicidade dançando Então a gente já tá Só o vídeo delas três Bota o vídeo da Gessiane O nacional De Nanã Aí depois da Mara Aí depois da Dinamarca A Fernandinha 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 Ação! 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 Pela força de sua corrente da minha terra, eu convoco todos os seus transitos. Ação! 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 que você esteja apiado e seja servido que meus pontos e recordes de precisão mostram os resultados simples e simples que minha coroa pode ser cura que alcança minha alma e as imagens dos adultos e que minha coroa pode ser cura e a partir de agora eu transmito que é a chave da filha da filha da filha da filha e os agora eu 아니ço eu olhei, quem tinha era me Fuß e o tupou são gravadas nas costas eu alcança minha camisa e se não se mexe Vim nada a winnow O dia é sozinha Ele não vai dar um pé 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Açaio é como ninguém Então como vocês estão dançando Açaio acontece o morro Açaio que está aqui Não se não pode se perder Você pega aqui ó, tanca, vai, vai, mexe a saia todinha, brinca com a saia, ela é toda sua, fica a vontade, pega pra você, morda com ela, toma o tempo dela, assim, eu gosto de saia um pouco mais pesada, eu sempre falo que é pesada, porque a saia pesada, ela vai te dar resistência, vai te dar mais frio e eu não consigo nunca, nunca da mesma de vocês, pegar a saia no dia. Você não vai crescer a tua saia, vai te limitar o teu movimento, tu vai ficar todo perdido, assim, nunca estou pesando a sua saia aqui, aí chegou lá a saia do tamanho do âmbito, desde o tamanho, e a pessoa vai girar forte, só isso, porque aí chegou lá, vai girar, 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 cadê, 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 pronto, vamos lá. Gente, não é bom de poder, agora tá rodando, girar, tá, terminou, terminou, aqui, tá, 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 fez o que o outro, o outro, e ele, jurado, mano, tira o seu microfone, tira o seu microfone, e ele, gira o meu tá comido, tira o seu microfone, então sempre tem que ter um movimento lindo, você pega pra saia, vista ela, dança, sai, olha, conheça ela, tudo, porque no dia você vai estar tão natural no momento, que você não vai depender de nada, de nada na frente com ela. Não vai girar aqui, ou não vai estar nele, só aqui o fã, o fã pegou aqui, pegou aqui, girou com ela assim, girou aqui, batendo, tudo vai fazer com ela, vai ser bem leve, vai ser bem natural, vai ser melhor pra você, e você não vai perder com que nada. Vamos gravar um pouco na segunda dia, quem é a parte da simpatia é a parte da alegria, e você tem que ter não na hora de dançar. Canta comigo! Canta comigo! Canta comigo! Canta comigo! Canta! A bandeja é a parte do B riffei! Ésdico, é canta! Canta comigo! E como a Fé... A paixão dos anos o nome Adelidioztêlov. H relativamentez! A CIDADE NO BRASIL 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 Cinco, seis, sete, foi! Bora! Um minutinho de coreografia, que gostei. Porque na coreografia vai um pouco de braço, vai caçar um pouco forte, né? Vai saia também, e vai expressão. O que? Na hora que vai usar o braço, você vai começar a coreografia, vai começar a virar daqui. No momento da batida, você vai virar de alguém, pam, pam e abrigo. Então vai braço e expressão no primeiro momento. Beleza? Então o primeiro movimento, começando a bateria. Alguém tem dificuldade de giro ou eixo, vai ter um giro bem tranquilo. Como é que você vai fazer? Pam, 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 e vai terminar para trás. Beleza? Volta de frente. No que for girando, você vai subindo a mão pelo corpo. Vai começando aqui, ó. Passa. Voltou. Divirou. 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 E parou para trás. E o que para trás, você vai girar profundamente com isso. Vai virar, ó. Um, dois, três. Fazer uma mão perna próxima. Tá aqui de costas, vai virar primeiro com a mão esquerda. Marcou, direita, abrigo. É. É. Como tá lá, vai ser semirrofô. Tá aqui. Tam, pam, 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 beleza? Bora lá. Cinco, três. O girinho. Girou. 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 Parou para trás e saiu. Um. Dois. Três. 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 Depende da velocidade da pessoa. Um, dois, 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 três. Três. Tá? Só dois três. Três. Só dois três. O primeiro é que eu posso fazer com vocês. Primeiro, aí eu vou me fazer com vocês, depois do tempo mesmo, atrás, vou me passar. Marcou, marcou, montou, montou, patrou. Neste risco Tem que ficar no meio Tem que ficar no meio Quero pegar a sótão Tem que ficar no meio Não, vamos, e para frente Seu mantoope Seu mantoope Seu mantoope Seu mantoope Pode tirar a frente Agora a frente Seu mantoope Um, dois, dois, quatro. Pegaram? Pode, todo mundo. Um, dois, três, sete e oito. Pode pegar aqui embaixo, vai ser aqui ó. Um, dois, três. Pode crescer mesmo. Mais uma vez que o braço esticado para cima. Sete e oito. Um, dois, três, sete e oito. Agora eu quero que vocês olhem a pé. Fazer esse movimento aqui. Pra aqui ó. Pode usar a pé. Vai se gravar. Ander. Um, dois. Música 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 Para frente, 1, 2, girou, desceu, subiu. Música 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 Música